Olá e bem-vindos a mais um episódio do Soccer XP Podcast. Eu sou o Léo de Souza, um dos seus apresentadores. E infelizmente, para esse episódio de sexta, o nosso episódio número 23. Eu não estou aqui com o meu companheiro Bruno Pecli, ele não pôde participar hoje aqui, mas deixou todas as suas notas, todos os seus palpites aqui. Estou brincando, o Bruno nem mandou. Mas ele vai estar acompanhando o show e vai estar principalmente acompanhando essa rodada, esse match day 32 da Major League Soccer, que está sensacional. Então, hoje é o episódio de casa, tranquilo. Vocês estão vendo um pouquinho mais esse quartinho bagunçado aqui, mas a gente vai melhorando aos pouquinhos. Mas o importante é trazer um episódio legal para vocês aqui nessa sexta-feira para falar a breve e tentar antecipar essa rodada aqui, que é incrível. Todos os times estão disputando ali. Todas as partidas são aquelas partidas que a gente fala que são partidas de seis pontos. Então, a match day 32 da Major League Soccer está repleta de ação, repleta de jogaços. Nós temos vários derbies, vários clássicos acontecendo. Clássico lá em Los Angeles, clássico em Nova York. E vamos falar dessas partidas um pouquinho para vocês, tá bom? Então, eu vou seguir as minhas notinhas aqui. A gente vem pesquisando, falando bastante, procurando entre várias fontes. Infelizmente, a maioria das informações sobre a Major League Soccer estão exclusivamente em inglês. Mas a gente vai buscando aqui e ali e tenta trazer isso tudo empacotadinho para vocês. Então, são 14 partidas nesse final de semana, jogos acontecendo no sábado e jogos acontecendo no domingo. E na segunda-feira a gente vai trazer as informações, trazer as reações, os placares e tudo que rolou de melhor nessas partidas que a gente vai antecipar aqui agora. Então, fica com a gente nesse vídeo, manda o seu comentário, fala o que você está com expectativa maior para o próximo final de semana. E a gente vai debater tudo o que aconteceu na segunda-feira. Eu vou estar no Brasil, então vou estar virtual. E o Bruno vai estar aqui em Atlanta no estúdio aqui, junto com o nosso diretor Everton. Legal? Fica aqui com a gente, não sai desse vídeo. Vamos começar. Então, vamos começar. Já falamos de clássico entre os times de Nova York, New York City e New York Red Bulls. Os dois times vão se enfrentar na casa do New York City. Então, vamos ter mais uma vez aquele campo de beisebol lá, o Yankee Stadium, aquele campo de beisebol ajustado para o jogo de futebol. E está interessante, cara, porque apesar do New York City FC ter empatado com o Vancouver na semana passada, num joguinho meio morno ali, o time vem numa sequência de 19 partidas em que só alcançou duas vitórias. Então, coloca o New York City FC ali numa situação complicada e o Red Bulls vai depender muito, né? Olhando para o lado vermelho desse derby, o Red Bulls vai depender muito do Vanzier, vai depender muito do John Tolkien do lateral, vai depender muito do Luquinhas Linhares para tentar uma vitória em cima do New York City FC. Está difícil para os dois times encontrarem o gol, então qualidade no terço final ali está bastante complicado para os dois times de Nova York, mas esse é realmente um jogo de seis pontos. Se a gente dar uma olhada na conferência, os dois times estão basicamente um atrás do outro em 12º New York City FC. O New York City FC vem com 28 pontos, o New York Red Bulls vem logo atrás com 20, não, perdão. São 27 partidas jogadas, o New York City vem com 30 pontos, o New York Red Bulls vem com 29 pontos, então uma vitória do New York já joga lá para cima e coloca pressão no Charlotte, e se o New York City FC ganhar, abre mais uma gordurinha de vantagem, ambos tentando alcançar os playoffs da Conferência Leste. Então vamos ficar de olho lá em Nova York para ver o que vai rolar nesse clássico entre New York City e New York Red Bulls. O goleiro Carlos Coronel Brasileiro também voltou, o goleiro que é brasileiro, mas serviu à seleção paraguaia nessa data FIFA, estreou como titular na seleção paraguaia, tem dupla nacionalidade, voltando aí, e como citamos o Luquinhas, e temos o Thales Magno do outro lado também, e o Thiago Martins, ex-zagueiro do Palmeiras. Então vários brasileiros nessa partida a gente vai falar deles na segunda-feira com certeza. Legal? Partida acontecendo lá no Yankee Stadium, 3h30 da tarde, horário do Leste, 4h30 da tarde, horário de Brasília, isso no sábado, tá bom? Mais conhecido como amanhã. E aí vemos aqui, até hoje eu tive um pouco mais de espaço no meu frame aqui, eu até botei outra camisa do Atlanta United aqui. Essa camisa é o Black Five, que ela foi denominada, foi a camisa da temporada passada bem bonita. Inter Miami vem visitar o Atlanta United aqui no Mercedes-Benz Stadium. Então já tá rolando um free song na cidade, o Messi vai ou não vai jogar, o Messi foi de fora da última partida da Argentina contra a Bolívia, em que a Argentina passeou, mas o Messi não jogou, disse que sentiu algo, não temos maiores informações. Então pode ser que o Messi segue como dúvida nessa partida, mas os outros jogadores que estavam servindo as suas seleções retornaram, e o Inter Miami vem embaladíssimo, desde a chegada de Lionel Messi, é a melhor equipe da Major League Soccer em termos de resultados, ganhou a Leagues Cup e vem fortíssima para tentar esse milagre de alcançar a nona posição na Conferência Leste e garantir vaga nos play-ins e aí tentar tocar a sua jornada dentro dos playoffs da Major League Soccer aqui na Conferência Leste. Então é um confronto de gerações, né? A gente tem um Messi de 36 anos enfrentando alguém que, claro, tem muito talento, é um jogador muito jovem e um jogador que vem causando um impacto tremendo aqui no time de Atlanta em participações, em assistências, em gols, que é o Thiago Almada, dois companheiros de seleção, foram campeões juntos pela Argentina lá na Copa do Catar em 2022. Então é um confronto de gerações também aqui que... Uma dessas histórias que permeiam esse confronto é entre Atlanta United e Inter Miami aqui em Atlanta. Então vamos ver. O Inter Miami teve um dos maiores desafios no jogo passado em que enfrentou o seu último adversário com 107 titulares, né? Acabou o goleiro Jay Callen, acabou retornando da seleção a tempo de jogar a partida, mas vários atletas, incluindo o Joseph Martinez, Ben Kremasky e outros atletas que serviram as suas seleções não estavam presentes. E aí, agora vem enfrentar o Atlanta United mais reforçado, o Joseph Martinez volta a jogar no Mercedes-Benz Stadium, é sempre uma situação à parte, né? A torcida do Atlanta United muitíssimo identificada com o Joseph Martinez. Então vamos ver o que vai rolar nessa partida. Eu realmente não tenho um palpite, mas o Atlanta vem oscilando bastante, mas geralmente em casa performa bem, ganhou bem contra o Nashville aqui no Mercedes-Benz Stadium algumas partidas atrás, apesar de ter perdido para o Cincinnati, e aí foi empatar fora com o FC Dallas. Está oscilando ali na sexta colocação da Conferência Leste, e o Inter Miami bastante embalado. Como torcedor, estou torcendo para não rolar uma zebra aqui no Mercedes-Benz Stadium, mas para mim o Inter Miami vem favorito pela questão do embalo e dos reforços. Então vamos ver. Jordi Alba vai estar em campo, Sérgio Busquets vai estar em campo, e só isso aí já é suficiente para causar uma pressão lá do outro lado. Então vamos ver se o Thiago Almada consegue carregar, vamos precisar dos gols do Iacomakis, vamos precisar do Thiago Almada jogando muito bem, vamos precisar do nosso amigo Matheus Rosseto sendo mais uma vez uma peça fundamental ali no meio de campo, baixando os passes e trabalhando bem, cobrindo bem a transição, porque o Inter Miami é um time rápido que ataca bem os espaços. Então vamos ver o que vai acontecer aqui no Mercedes-Benz Stadium, na segunda-feira a gente comenta. Não fiquei em cima do muro, dei vitória para o Inter Miami aqui, o especialista, mas o clubista quer que o Atlantanária passe o carro, uns 3x1 aí, e garanta logo essa vantagem nos playoffs aí, o lugar nos playoffs e vantagem nos playoffs da Conferência Leste. Jogo às 5 da tarde no sábado aqui no Mercedes-Benz Stadium, também é transmitido, transmissão pela Apple TV. Charlotte FC e DC United jogam em Charlotte, e o DC United vem de um 0x0 bem morno, e o Charlotte, que teve um bye no Match Day 31, precisa dessa vitória mais do que nunca, voltando aqui na Conferência Leste, o Charlotte está em décimo primeiro, atrás do Chicago, e precisa dessa vitória para subir e ficar ali na bagunça dos playoffs, entre oitavo, nono e sétimo. Então, o Charlotte precisa bastante dessa vitória, e o DC United também vem meio capengando, o DC United teve uma vitória muito boa de 4x0 em cima do próprio Chicago Fire, em que o Christian Maté, que fez 3 gols, jogou muito bem, mas fez um jogo muito morno na rodada passada, então talvez não venha tão motivado, mas tem lá o Gabriel Pirani, tem o lateral Juan, os brasileiros aí que podem ajudar o DC United, e o Charlotte FC vem com a vantagem de jogar em casa, e normalmente a torcida lá em Charlotte comparece e pode empurrar esse time, e eu estou indo aqui de Charlotte nessa partida, tá bom? Então, não vou botar placar não, mas eu acho que o Charlotte vai ganhar. Afinal de contas, o Charlotte, nas últimas 9 partidas, perdeu apenas uma, então pode ser que consiga mais uma boa performance jogando na frente do seu torcedor. Legal? Clube Futebol Montreal, no Canadá vai receber o Chicago Fire, que acabamos de falar, que tomou a trauletada do DC United há duas rodadas atrás, mas o FC Montreal também vem de uma derrota lá em Nova Iorque, que a gente falou aqui na rodada passada, e a real é que tudo pode acontecer nessa partida, eu estou tentando interpretar um pouco dos dados que estão aqui na minha frente, vindo da Major League Soccer, e a real é que pode ir para qualquer um dos lados, mas eu dou o Montreal aqui com um pouco mais de vantagem nesse confronto, que o Montreal vem enfrentando bem os times, os times da própria região, da própria costa leste, o Montreal tem algumas dificuldades maiores com os times do outro lado, mas contra os times do oeste, dentro de 15 partidas, acabou vencendo 9 e não perdeu, venceu e empatou, então o Montreal tem uma sequência legal de resultados contra os times da própria conferência, e pode ser que seja mais uma dessas partidas, tem uma dupla de ataque bem forte, bem rápida, e o Chicago aí deve, não é o Chicago que descansou alguns dos seus atletas algumas rodadas atrás, não jogou no Match Day 31, então pode ter de volta aí Dombiar, pode ter de volta a Jordan Shaquiri, todo mundo para tentar ajudar o Chicago Fire nessa partida, legal? Então vamos só cobrir as posições, o Montreal está em oitavo com 35 pontos, e nós temos o Chicago logo abaixo, tem Montreal, de Chicago com 32, então como a gente falou pessoal, são várias partidas de 6 pontos, várias partidas com pontuações muito próximas entre um time e outro, então todos os jogos desse Match Day 32 são importantíssimos, e vão colocar, vai começar a dar a cara dos playoffs, nas duas conferências, leste e oeste, legal? Eu vou de Montreal aqui também. Próxima partida, é de uma equipe que eu já venho falando aqui há várias semanas, que está fortíssima, que é o Columbus Crew, mas o Columbus Crew viaja até Orlando para enfrentar o Orlando City lá na Flórida, o Orlando também mais um clash, mais um confronto aqui entre times da Conferência Leste, o Orlando deu um chute a gol, e ganhou a última partida contra o Cincinnati, e foi extremamente eficiente nessa partida, e vem de um resultado positivo e surpreendente, ganhou do melhor time da MLS, então o Orlando vem aí com moral lá no alto, confiante, para enfrentar o Columbus Crew que também vem desde a parada da Leagues Cup, e o Columbus ainda não sabe o que é perder, com as novas adições do time, os caras se encaixaram muito bem, estão desenvolvendo um futebol bem bacana, e na verdade, para mim o Columbus é favorito nessa partida, pela questão de campo mesmo, de técnico, eu acho que cabeça por cabeça tem melhor de jogadores, e tem um treinador, o Wilfried Nancy, muito motivado, com um elenco bem forte na mão, e eu acho que vai dar Columbus Crew nessa partida, então boa sorte aos brasileiros aí do lado do Orlando, que nós temos o Antônio Carlos, temos o Rafael Santos, temos o Felipe, então são atletas que vão precisar de apresentar um bom futebol no sábado, para poder chegar e vencer o Columbus Crew, deixa só confirmar aqui o horário dessa partida certinho, para que a gente não deixe de passar todas as informações, vou abrir aqui o schedule, para que a gente fale o jogo, a gente já falou que a partida vai acontecer na Flórida, então vai acontecer lá no estádio do Orlando, então a partida começa às 7h30, aqui o horário do leste, às 8h30 da noite, horário de Brasília, no Explorer Stadium lá em Orlando, então a partida aí de sábado à noite, acho que vai dar casa cheia para os Lions, mas acho que o Columbus leva essa, legal? Filadélfia e Cincinnati é a nossa próxima partida, confronto de, o que a gente chama aqui de powerhouses, confronto de gigantes aqui, Filadélfia vem muito, muito bem, é um time bastante regular, é o atual vice-campeão da MLS Cup, é um time que vem bastante regular nos últimos 3 anos, treinado pelo Jim Curtis, que atualmente é o treinador mais longevo em uma equipe só da Major League Soccer, e esse vai ser um jogão, esse vai ser um daqueles que dá gols que representam o melhor da Major League Soccer. Então, nas últimas 19 partidas, o Philadelphia Union só perdeu 4 vezes, e vem de uma vitória de 4x1 ali, sobre o Red Bulls na sua última partida, com o Daniel Gasdag muito bem, com o Julia Carranza muito bem, com o Kai Wagner muito bem, então é uma equipe muito sólida, é uma equipe muito consolidada, é uma equipe que sabe muito bem o que faz, mas vai enfrentar a melhor equipe da Major League Soccer atualmente, que é o UFC Cincinnati. que realmente oscilou, já falamos da derrota contra o Orlando, teve algumas partidas difíceis, então, inclusive a própria, eu penso que a, 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 a perda da partida, a perda da Leagues Cup contra o Inter Miami, pode ter afetado um pouco a confiança do, aliás, na semifinal, que o, o Cincinnati foi eliminado pelo Miami, pode ter afetado um pouco a confiança da equipe, mas, continua, aí já, é o, é o, foi o primeiro time a alcançar, as vagas nos, nos playoffs, provavelmente não vai ser, não vai perder a Supporters Shield, mas, pelo momento do Cincinnati, e a solidez do Philadelphia Union, eu vou de Philadelphia Union nessa partida, mais um placar apertado também, 1x0, 2x1, 3x2, a, mas, esse é um dos jogos que a gente palpita mesmo, sem, sem saber o que que, o que que vai acontecer, jogo, jogo de, de gigantes aqui na Costa Leste, vamos ficar de olho, lembrando aqui que o Philadelphia Union está na quarta posição, com 46 pontos, uma vitória leva a 48, pode até passar Orlando e New England, na tabela de classificação, e colar ali no, no, no FC, colar não, mas ficar logo atrás do FC Cincinnati em segundo lugar, então, jogo, do primeiro contra o quarto, e se o quarto lugar vencer, vai galgar posições na tabela, da Costa Leste, finalizamos aqui Philadelphia Union e FC Cincinnati, confirmando o jogo lá no Subaru Park, na, na grande Philadelphia, tá bom, 7x6, pela Apple TV, e esse jogo é gratuito pela Apple TV, tá, então, se eu não me engano, também é a MLS Season Pass no Brasil, ou se você tiver Apple TV no Brasil, você pode entrar na, no seu aplicativo, na sua caixinha, no seu box, e assistir essa partida, legal? Clássico também no Canadá, pessoal, a BMO Field, lá em Toronto, o Toronto, que finalmente ganhou a partida, os italianos se ajeitando, e o Vancouver vai visitar, né, vai sair, o Vancouver vai sair lá de uma ponta, e vai vir aqui a Toronto, na outra ponta do Canadá, para enfrentar a, a, a equipe de Toronto, legal? Então, vamos falar um pouquinho aqui, o Toronto venceu, a, a última partida, por 3x1, em cima, a, do, do próprio Philadelphia, tá, o Lorenzo Insigne, e Bernadesco, o Insigne voltou a treinar, fez ali, se ajeitou, tá, e, e os caras, jogaram como, como designated players, que são, né, carregaram o time, lideraram as ações da equipe, e venceram a partida, o Whitecaps, a, vem de uma situação, um pouco mais, um pouco mais, complicado, é, um pouco mais complicada, no sentido de, né, da, da última, da última partida, mas, a, a realidade é que, na conferência, na conferência oeste, o Whitecaps, se encontra uma posição relativamente confortável, com 38 pontos, enquanto o Toronto, lá na Costa Leste, é o, né, uma das, das piores equipes, da competição, só perde aí, pro Colorado Rapids, a, eu vou de Vancouver, nessa partida, eu acho que, o Toronto ainda não tem, a, a estrutura, ainda não se ajeitou, suficientemente, pra, pra, embalar, uma sequência de resultados, eu acho que o Whitecaps, consegue vencer, essa partida, e, o Toronto é um projeto, né, o John Herdman, o ex-treinador da seleção canadense, que, vai assumir, essa equipe do, do, do Toronto, é um projeto, 2024, em que eles, tem que ajeitar, arrumar a casa, pra depois, seguir, o seu rumo aí, como uma das equipes, mais tradicionais, da Major League Soccer, então, torcemos, pra que o Toronto, se, se reencontre, mas, a real, é que o Vancouver, pra mim, é favorito, nessa partida, legal, FC Dallas, e Seattle Sounders, o Seattle, aliás, o Dallas, nas últimas, quatro partidas, vêm com somente, uma vitória, dois empates, uma vitória, dois empates, e uma derrota, né, desde que, desde que, retornou, do, do, do break, aí, da, da League's Cup, e, a real, é que o Dallas, né, tivemos um empate, inclusive, contra o Atlanta United, é um time que tem capacidade ofensiva, é um time que, vai pra cima, tem o Jesus Ferreira, como a sua principal referência, temos o, né, de brasileira, e o Giovanni Jesus, jogando pelo FC Dallas, então, é um time que tem capacidade de fazer gol, e vai enfrentar um Seattle Sounders, que, tá, tá, na, na briga, muito provavelmente vai clascar nos playoffs, mas, não consegue empolgar, os seus, os seus torcedores, até nas partidas em que conseguem um bom resultado, ainda fica ali uma, 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 uma questãozinha, uma, uma dúvida, do que que vai ser do Seattle, até o final da temporada, então, veremos, vamos acompanhar essa partida, vamos, vamos falar aqui, ah, o, o horário certinho, então, o jogo no Toyota Stadium, lá em Dallas, né, o jogo no Texas, o Seattle viaja pra, pro Texas, nessa partida, oito e meia, horário do leste, nove e meia, horário de Brasília, legal, ah, então, esse é o confronto entre Seattle e Dallas, então, pessoal do Sounders Cast aí, que se estiver acompanhando esse episódio, manda um comentário aqui, qual que, que é a sua, a sua, expectativa pra essa partida, do Seattle, frente ao Dallas, eu vou, essa partida tem uma cara de empate, essa partida tem aquela carinha de empate, eu vou no empate de dois a dois aí, entre, entre, FC Dallas e Seattle Sounders, então, já, já mandei até placar, até placar nesse jogo, o Dallas, o FC Dallas tem 34 pontos aqui na nona colocação, uma vitória, colocaria na situação mais confortável nos playoffs, ah, e o, o Seattle, que está na conferência, na conferência oposta, né, o Seattle Sounders, que está aqui na, ah não, perdão, perdão, o Seattle está em segundo, no, também na, na conferência oeste, o Seattle está em segundo, com 41 pontos, então, o, do, não, não entendo por que que o pessoal está com a, por que que o pessoal não está confiante no, no, no Seattle, está fazendo bem a sua campanha, está fazendo bem a temporada regular, mas, com uma certa, realmente, uma certa oscilação, o negócio é que a bagunça está, o negócio é que na costa oeste, os times estão divididos por um, dois, três pontos, então, ah, qualquer vitória, qualquer, qualquer ponto acumulado, já te coloca na situação, na situação melhor lá, vamos lá, Seattle e FC Dallas, para mim, empate, dois a dois, veremos, veremos o que que vai rolar, Houston Dynamo e St. Louis City, Houston Dynamo vem quente, vem de boas, de boas vitórias, então, de acordo aqui com o site da MLS, nas últimas, o Houston Dynamo, depois que veio da Leagues Cup, conseguiu, fazer mais gols, que os seus, que os seus últimos, que os seus oponentes, 10 a 0, nas últimas quatro partidas, então, o Houston Dynamo vem marcando, o Hector Herrera, vem liderando, o time, para frente, e o Houston, em casa, vem com uma, uma sequência, de nove jogos, né, na temporada, regular, nove vitórias, dois empates, e duas derrotas, então, o Houston vem bem, e o St. Louis, que também, é o time que mais faz gols, na Major League Soccer, também tem capacidade, também tem poder de fogo, é o time, é o segundo, melhor, é a segunda melhor equipe, no geral, dentro da Major League Soccer, então, cara, essa partida, vai, vai pegar fogo, essa partida, vai ser uma partida, daquelas, que vai, reafirmar, a condição, do Houston Dynamo, de completa ascensão, e recuperação, na temporada, ou, reafirmar o St. Louis, como um, potencial, candidato, ao título, né, que se tudo, se futebol fosse a lógica, hoje, a MLS Cup, poderia ser jogada, entre o St. Louis, na costa, na costa oeste, e o FC Cincinnati, na costa oeste, então, partida difícil, de, de, de palpitar, partida difícil, de achar uma explicação, para qual você, para qual equipe, você daria vantagem, ou não, mas, eu acho que, uma equipe, a equipe mais sólida, defensivamente, dentro, entre essas duas equipes, é o St. Louis, com o Parker, o zagueiro Parker, jogando muito bem, pelo St. Louis, o cara foi all-star, e ele comanda muito bem, o time, e o, e o, o Roman Burke, que a gente até falou com, com o Celso, na semana, na semana passada, ele foi o melhor goleiro da liga, eu, imagino que essa partida, seja, um, um a zero, apesar do Houston, dominar as ações, um a zero, dois a zero, ali, do St. Louis, que o St. Louis, vai conseguir essa vitória, e dar uma arrefecida, na, na, na campanha do Houston, o que, que eu, eu penso que vai chegar, de maneira sólida, nas, na, vai chegar, de maneira sólida, na, na, nos playoffs, hoje se encontra em quinto lugar, mas, eu acho que vai dar St. Louis, nessa, nessa partida, legal? Então, é, é, é minha corneta, pela, capacidade defensiva do St. Louis, é isso que eu estou me atrelando, jogo lá no Shell Energy Stadium, em Houston, 8h30 da noite, horário do Leste, 9h30 da noite, horário de Brasília. Vamos pular para Minnesota, Minnesota e Kansas City, fazer uma partida lá no Allianz Field, lá em Minnesota, os Looms, né, como os, os, o time de Minnesota é conhecido, vem, então, só ganhou, então, mais, 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 mais estatísticas aqui, Minnesota United, o Minnesota, agora, venceu, só perdeu, três partidas, nas últimas, 16, tá, então, o time, vem com uma boa performance, o Minnesota, que vem com um ataque, forte, com o Longwayne, com, a, Emmanuel Reynoso, que vem jogando muito bem, e, e, vamos ver se, se o, se o, se o Puck, o finlandês, consegue retornar nessa partida, não jogou na última, a, tem um time forte, o Sporting Kansas City, vem, a, com, uma notícia excelente, que aconteceu, nessa semana, que foi a renovação, a extensão do contrato, do Alan Polito, que a gente sempre fala, o cara é um dos, dos artilheiros da temporada, o mexicano, que faz muito gol, que consegue colocar o Kansas City, de maneira competitiva, ali na Costa Oeste, mas, pra mim, vai dar Minnesota United, nessa partida, ambas equipes, disputando vaga, nos, nos, nos playoffs, uma vitória, coloca, o Vancouver, com, 41 pontos, ali disputando, a terceira ou quarta colocação, entre, né, LAFC, LAFC em terceiro, tem 40, Real Salt Lake, em quarto, com 40 pontos, e nós temos o Seattle, lá com 41, que também pode, vai, vai, ter um jogo complicado, como a gente acabou de falar, contra, contra, o Houston, então, se, se, o Vancouver vencer, se coloca numa posição, bem bacana, bem consolidada, no lado, no lado, oeste, legal, então, Sporting Kansas City, também, vem, vamos, vamos conferir aqui, a, o Sporting Kansas City, precisa, realmente, desses pontos, Sporting Kansas City, agora, está em décimo segundo, com 32 pontos, ganhando, vai a 35, pode chegar ali, a, a nona colocação, dependendo dos resultados, de Dallas, Portland, e Austin, então, está, está, está uma batalha, está uma batalha complicada, Minnesota, em sétimo, com 37 pontos, ganhando, vai a 40, vai lhe disputar com LA, e Rio Salt Lake, o Kansas City, com 32, ganhando, consegue galgar algumas posições, tentando buscar, a vaga de play-in, partidinha complicada, eu, penso que vai dar Minnesota, pelo fator casa, e pela solidez, pela consistência, o Kansas, depende ainda, bastante, de, só um atleta, acho que não, não vai conseguir, partida às 8h30 da noite, horário do leste, 9h30 de Brasília, Colorado e New England, Colorado, do nosso amigo, Rafael Navarro, que está, com uma tarefa difícil, de tentar recuperar, essa equipe, mas o Colorado, a gente, é a pior equipe, da Major League Soccer, nesse momento, playoffs, não é, o campeonato em que o Colorado, está disputando, nesse momento, New England, vem, com uma semana tumultuada, como até postamos aqui, postamos nas nossas mídias sociais, o Bruce Arena, foi afastado, por, por, né, investigações, aí, de, de, alegações, e, mensagens, que, de alguma forma, foram sensíveis, ou ofensivas, mas, a realidade, é que, o que, os jogadores, pediram, essa semana, inclusive, até se recusaram a treinar, na segunda-feira, foram explicações, né, o porquê do Bruce Arena, o porquê da saída do Bruce Arena, é um treinador bastante respeitado, dentro do elenco, é um treinador bastante respeitado, na comunidade dos estados, norte-americanos, em geral, já foi técnico de seleção, já trabalhou fora do país, mas, é uma situação que ainda está, bastante complicada, mas, ainda com todos os problemas, eu não acredito que o New England, tenha dificuldades, para vencer o Colorado, Carles Hill, vem como, próprio camisa 10, liderando essa equipe, o Vrioni fazendo gols, e, é um time, bastante sólido, que até, após ter perdido, o goleiro Petrovic, para o Chelsea, conseguiu repor bem, e, e, vem se mantendo, vem se mantendo, a, numa campanha bem sólida, como já mencionamos aqui, hoje é o segundo lugar, é o segundo, tem a segunda posição, da, da conferência leste, eu acho que, que o fator casa, acho que o New England, está consolidado aí, para conseguir essa, essa, uma das quatro posições, na, na conferência leste, acho que o Colorado, não consegue, fazer frente ao time do New England, vai dar New England, para mim, um, um bom 3x0 aqui, só para, só para confirmar, jogo lá no Dixport, em Goods Park, 9h30 da noite, na cidade, lá, lá no Colorado, a Apple TV mostra, 9h30 da noite, horário do leste, 10h30 da noite, horário de Brasília, E aí, chegamos no, no El Trafico, El Trafico, aqui, LAFC, e LA Galaxy, que vão jogar, lá, na casa, do, do LA, então, o jogo, lá, não sei só conferir, o estádio, o nome do estádio, certinho aqui, então, o jogo, do BMO Stadium, que é o estádio, local do LAFC, vai receber o LA Galaxy, lembramos que no último, é o tráfico, 2x1 para o LA Galaxy, então, fez valer, o peso, da camisa histórica, aí, do LA Galaxy, e vamos ver, como que o Galaxy, vai chegar para essa partida, o LA vem de, de derrotas, vem com uma situação, mais complicada, como o Celso mencionou, o, o Boanga, estava servindo, a seleção do Gabão, vai retornar, para essa partida, e vamos, ver qual que, qual que vai ser a história, desse, desse, é o tráfico, aqui, na, na, no, em LA, eu acho que vai dar LAFC, para, para a alegria, do Voices of Black and Gold, e do Celso Oliveira, para mim, vai dar LAFC, nessa, nessa partida, o Galaxy, vem numa situação, bastante complicada, uma situação, bastante irregular, então, não vem conseguindo, performar, de maneira sólida, de maneira consistente, apesar, de, de ter um elenco, de qualidade, ainda, está faltando, um pouco, de encaixe, Rick Puig, Douglas Costa, Lucas Calegari, eles vão ter que, estar aí, no seu melhor futebol, para poder fazer, para poder competir, contra o LAFC, acho que vai dar LAFC, numa partida, acho que o LAFC, devolve o 2x1, que, que tomou, no último jogo, então, vamos conferir aqui, só o horário, da partida certinha, 10h30, horário do Leste, 11h30, horário de Brasília, todos esses jogos, que a gente está mencionando aqui, pessoal, acontecendo no sábado, legal? E aí, finalizamos a rodada, do sábado, com o San Jose, earthquakes do goleiro Daniel, e do zagueirão Rodrigues, contra o Rio Salt Lake, que, vinha muito bem, antes da, antes do break, para, para a, Leagues Cup, deu uma caída, e agora, está tentando retomar, o bom futebol, o Rio Salt Lake, que a gente já mencionou, que está em, em quarto, com 40 pontos, vai ter o Alan Velasco, de volta, né, da seleção argentina, a, 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 a Chichu Arango, também liderando, o ataque, do Rio Salt Lake, e ainda tem, Savarino lá, que, que é bastante conhecido, do pessoal, aí no Brasil, principalmente, da torcida atleticana, então, o Rio Salt Lake, tem um elenco de qualidade, para competir, nessa partida, contra o San Jose, e o San Jose, vai usar, da, da, das suas, das suas, melhores armas, ali, para, para tentar garantir, essa, essa situação, na verdade, o Rio Salt Lake, aqui, é, 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 como favorito, pela, pelas, pelas apostas, que os odds, né, e eu, corroboro com, com o relator, acho que o Rio Salt Lake, consegue vencer, essa partida, a, contra o San Jose, Equates, então, veremos, partida no, Paypal Park, lá, em San Jose, a belíssima cidade, de San Jose, na Califórnia, e também, esse jogo, também, é grátis, na Apple TV, 10h30 da noite, horário do, leste, 11h30 da noite, horário de Brasília, e aí, tudo se encerra, com o Austin FC, recebendo o Portland Timbers, lá em Austin, jogo dos, dos verdes, jogo das, das equipes verdes, aqui, na, na costa, oeste, então, na verdade, o Austin, nas últimas seis partidas, só venceu uma, e nesse momento, tá fora da zona de classificação, dos playoffs, logo atrás do FC Dallas, que é um rival local, e vai tentar pegar um Portland Timbers, que tá se reenergizando, perdão, que tá se reenergizando, o Evander jogando muito bem, fazendo partidas bem, bem legais, a real é que o Portland venceu a última partida, né, a, venceu a última partida contra o Real Salt Lake, e, né, e deu uma, deu uma sacudida no elenco, deu um aumento de confiança, então, pode ser que o Portland consiga, aí, a, a inspiração, né, que, que precisa, para tentar alcançar, ali, a vaga dos playoffs, então, o Austin vem, os dois, os dois, jogo de seis pontos mesmo, as duas equipes empatadas com 33, a, vencendo, o Portland chegar a 36, pode fazê-lo passar o Dallas, e aí, entrar lá em nono, lá nos play-in, lá no, na posição de play-in, e o Austin também, vencendo, chega aos mesmos, aos mesmos 36 pontos, também pode ultrapassar o seu rival local, o FC Dallas, e aí vai depender também do resultado do Dallas, no seu confronto, então, essa partida, fecha, a rodada, no domingo, dia 17, no domingo, dia 17, às oito e meia da noite, horário de, horário do leste, nove e meia horário de Brasília, e essa partida também é grátis, na Apple TV, né, jogo lá no Q2 Stadium, a casa do Austin, a casa dos verdes, legal? Então, pessoal, recheada, rodada recheada, de partidas, muita coisa acontecendo, várias, várias histórias, dentro, dentro de cada uma, vários, confrontos locais, vários jogos de seis pontos, então, na segunda-feira, a gente vai cobrir, tudo o que aconteceu, hoje foi só, né, uma pincelada bem básica, aqui, eu até, peço perdão por algumas, por algumas inconsistências, mas são tantas partidas, que é difícil até, acompanhar, e ter todos os detalhes, mas, eu espero que vocês consigam acompanhar as partidas, aí do Brasil, o pessoal que está aqui nos Estados Unidos, que tem acesso, que consiga acompanhar, e manda pra gente o seu comentário, manda pra gente o que você acha, que vai, que vai acontecer, e vamos juntos, ver essa rodada, que está definindo ali, os playoffs, está dando cara, para os playoffs, tanto no lado oeste, quanto no lado leste, legal? Muito obrigado, por acompanhar esse episódio aqui conosco, um, né, uma passada mais, mais rápida, mais acelerada, no que vai rolar nessa match day 31, nessa match day 32, essa rodada 32, da Major League Soccer, estamos chegando ao final, mais três semanas, já se encerra, a temporada regular, e nós vamos falar de playoffs, toda semana aqui, com você até o final, até a MLS Cup, legal? Muito obrigado, por nos acompanhar, mais um episódio, que a gente sobe aqui no YouTube, e a gente conta com a colaboração, de vocês, para repassar, para mandar o link, para dar o like, para mandar o seu comentário, para que esse canal continue crescendo, dessa, dessa maneira, bem bacana, legal? Muitíssimo obrigado, foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês, mais uma vez, eu sou o Léo de Souza, um dos apresentadores do Soccer XP Podcast, e não se esqueça que Soccer is Live, continue nos acompanhando. Valeu, e um abraço. e um abraço.